Música Apaixonada por lecionar, Dona Luzia foi professora em Martinésia por mais de 70 anos. E para registrar parte do seu reconhecimento, ela escreveu um livro contando a história do distrito e seus personagens mais conhecidos. Confira! Música Antes eu queria fazer uma coletânea da história de Martinésia, para deixar todos os dados assim, na escola. Quando chegasse a escola, qualquer pessoa que quisesse saber a história de Martinésia, teria algo para passar. Mas a diretora da escola na época foi minha ex-aluna e ela insistiu que eu fizesse um livro, né? Aí eu fui e comecei a escrever, passando tudo. Aí escrevi, pedi a minha sobrinha para digitar, porque eu não tenho computador. Eu sou meio assim, fora da realidade de hoje, né? Da tecnologia. E gosto muito de escrever, estou sempre escrevendo, escrevendo. Fiz também umas poesias, no livro tem algumas poesias que eu fiz, né? Mas engraçado que eu pensava que o povo não gosta muito de ler, principalmente história, né? Mas teve uma aceitação tão grande, que esse livro já foi para Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins. Fora os municípios aqui, mineiros, que acho que foram para todos. Tem uma procura que toda semana vem gente procurar o livro. Que eu não coloquei em livraria, né? Deixei aqui mesmo, que foram poucos livros que eu mandei imprimir, né? Mas foi assim, uma aceitação muito grande. Graças a Deus. Tem a origem do povoado, né? Foi em 1917. E antes foi feito a... Ele é de origem religiosa, né? Foi no cumprimento de uma promessa de uma senhora que fez para São João Batista, finca um cruzeiro lá no alto, onde está fincado até hoje. Aí foi o marco principal, né? Em 1918, iniciou as primeiras casas. Eram feitas casarões assim, mas de esteio, né? Tinha os teistos, sabe como que é, de madeira, né? Os cantos assim, para firmar e fazer. Ainda tem, parece que duas, duas assim. As restantes são a vernaria completa, né? De tijolos. E aí depois, em 1926, no dia 27 de setembro até sábado, foi comemorado o aniversário que ele passou a distrito. Fala da saúde, como que era a saúde naquela época, que o atendimento era por farmacêuticos, né? Aqui tinha um farmacêutico muito bom, porque médico era muito difícil, não tinha, assim, hospitais em Uber, não tinha Santa Casa de Misericórdia. Quando era casa, assim, muito grave, os farmacêuticos encaminhavam para Santa Casa, né? da Casa de Misericórdia. Na área da cultura, tem também a medicina caseira, que o povo usava muito, ainda usa até hoje. As plantas medicinais, né? Que curavam, curam até hoje. Eu sou fã da medicina caseira. A culinária, que nós temos ainda até hoje, os pratos que são típicos aqui da região, galinha com arroz, suã com arroz, né? Tutu de feijão, macarrão com frango, essas comidas, assim, bem típicas da zona rural, né? O esporte aqui também é muito... Desde que começou, tinha bom time de futebol. Até hoje tem. Martinez já está disputando o campeonato rural, já há muitos anos, já é pentacampeão do futebol rural. Bom demais, tranquilo, você vê a janela aberta. Aí fica aberta até 11 horas da noite, a hora que eu vou deitar e a gente fecha. Eu saio aqui fora, olho para um lado, olho para o outro, não vejo ninguém, a não ser os cachorros, que de vez em quando aparecem. Às vezes vem um... Luiz Cacheiro, que vem ali das fazendas, sobe aqui, vai comer angá ali na casa da vizinha, um tamanduá que passa e vai comer cupinha ali na praça. E bom demais. A gente vive no meio da... com a natureza, assim, com os animais. Bom. A siriema vem, pula o muro ali da minha casa, come junto com as galinhas. Os micos vêm, grita, grita, eu levo banana, põe em cima do muro, eles comem. Os passarinhos põem placas, assim, com alimento para eles. É uma maravilha.